Gastronomia cruel. Projeto em São José dos Campos quer proibir prato francês que usa fígado de pato e ganso super alimentados. Método de produção causaria sofrimento aos animais. O consumo de uma minoria, o privilégio de uma minoria às custas de um sofrimento enorme, de uma crueldade enorme praticada contra a ave. Oito vezes menor. Santa Casa de São José dos Campos adere a movimento nacional por aumento dos repasses do SUS. Ignorando o calendário, o comércio de Guaratinguetá antecipa a liquidação de inverno para descongelar as vendas. Em lojas como essa, é possível encontrar peças quentinhas, que são a cara da estação, com até 30% de desconto. Segurança eletrônica. COE de Taubaté completa um ano com mais de 3 mil ocorrências flagradas pelas câmeras de monitoramento. Ao vivo, a repercussão dos números com o diretor de segurança do município. Prefeitura de São José dos Campos apresenta projeto do sistema de mobilidade urbana. Baixa na seleção. Capitã do handball feminino é cortada do pan-americano por causa de uma trombose na perna esquerda. Jejum de vitórias continua. Guaratinguetá empata em casa e segue firme na lanterna da Série C do Brasileirão. A gente veio no estádio, a gente quer ver gol. Agora não sai, quando dá dois times ruins jogando, não sai nem de um lado e nem do outro. No ar, o Banho de Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Uma iguaria francesa virou alvo de polêmica. Em São José dos Campos, um projeto de lei que ainda será votado na Câmara quer proibir a comercialização e produção dessa culinária feita a partir do fígado de ganso e pato. De acordo com o veterinário entrevistado pela nossa reportagem, o método causa sofrimento aos animais. Na capital paulista, o projeto semelhante já foi aprovado nesse ano. A iguaria é típica da culinária francesa. O foie gras, feito à base de patê de fígado gordo de ganso ou pato, é um produto caro. Custa em média 400 reais o quilo. Por isso, está presente no cardápio de restaurantes sofisticados. Mas, para que o patê fique na consistência ideal, esse veterinário explica que as aves são forçadas a se alimentar. Eles são contidos, eles pegam uma sonda e forçam esse alimento rico em gordura, para que o animal adoeça mais rápido e eles obtenham esse fígado com essa consistência, esse paladar, o mais rápido possível. Isso é um ato cruel, que não deveria nem ser permitido e não deveria estar sendo cogitado, se consumir um alimento obtido através de um método desse. Para este vereador, o método causa sofrimento aos animais. Por isso, ele apresentou na Câmara de São José dos Campos um projeto de lei que proíbe a produção e comercialização do foie gras na cidade. É o consumo de uma minoria, o privilégio de uma minoria, às custas de um sofrimento enorme, de uma crueldade enorme praticada contra a ave. Portanto, realmente é dispensável em qualquer prato, em qualquer momento de se alimentar. Temos certeza, inclusive, que muitos consumidores até nem sabem do procedimento, do processo cruel e brutal que é feito com a ave. O projeto 149 pode receber emendas até o dia 2 de julho. Na sequência, são mais 10 dias para que as comissões de justiça e meio ambiente emitam os pareceres. O projeto só deve ser votado em agosto, depois do recesso na Câmara. Em São Paulo, lei semelhante também prevendo a proibição do prato foi aprovada em maio deste ano. No princípio, é um valor de 5 mil reais de multa, na reincidência, mas o dobro dessa multa. Se persistir a suspensão do alvará do comércio e na persistência da comercialização até a cassação do alvará do comércio. No Brasil, a produção da iguaria é baixa. Somente no estado de Santa Catarina, o foie gras é mais comum. O veterinário lembra que já existe uma lei nacional contra os maus tratos aos animais, mesmo que sejam criados para alimentação. A gente não está legislando sobre o que se come, mas os métodos utilizados para obter esse alimento, que não tem que ser métodos cruéis. A gente tem que respeitar o animal, tratar ele com respeito e com carinho, para que a gente coma e o animal mantenha a dignidade dele até o momento que ele foi nos servir de alimento. A polícia ainda procura pelo restante da quadrilha que roubou uma loja de pneus nesta madrugada em São José dos Campos. O estabelecimento fica na Avenida Nelson Dávila, na região central da cidade. Os bandidos renderam o vigia e fugiram pela Via Dutra em três combis carregadas com pneus. A polícia foi acionada e fez o cerco na região de Jacareí. Quatro homens foram presos e levados para o centro de detenção provisória de São José dos Campos. Com eles, estavam 61 pneus. Segundo as investigações, a mercadoria seria levada para São Miguel Paulista, na região leste da capital. Seis criminosos conseguiram furar o bloqueio com a outra parte da mercadoria, avaliada em cerca de R$ 100 mil. As imagens das câmeras de segurança da loja devem ajudar a identificar os foragidos. A Polícia Federal vai investigar o furto ocorrido na agência dos Correios de Pindamonhangaba neste fim de semana. O crime só foi descoberto hoje de manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar. Eles encontraram a porta que dá acesso à tesouraria aberta e o cofre arrombado. Uma cavadeira utilizada na ação também foi deixada pelos bandidos. Segundo a Polícia Militar, eles levaram cerca de R$ 30 mil da agência, que permaneceu fechada nesta segunda-feira. E ainda em Pindamonhangaba, houve uma tentativa frustrada de furto a uma agência do Banco do Brasil. O local foi invadido por dois homens no domingo. Os bandidos conseguiram entrar na agência, que fica na região central da cidade, usando uma chave-micha, ferramenta que abre fechaduras. Durante a ação, eles mudaram as câmeras de segurança de posição para não serem identificados. Mas a tentativa de furto foi inútil. O alarme disparou e a dupla teve que fugir sem levar nada do banco. Eles continuam foragidos. Hoje, não teve expediente ao público na agência do Banco Santander de Queluz. O local foi alvo de bandidos no fim de semana. Na madrugada de domingo, cerca de dez homens explodiram um caixa eletrônico na área de autoatendimento. Para dificultar a chegada da polícia, o bando incendiou um carro sobre a ponte Governador Mário Covas, que dá acesso à cidade de Areias. Os criminosos fugiram sem deixar pistas. O valor do furto ainda não foi divulgado. Mas quatro mil reais foram encontrados em meio aos destroços do terminal eletrônico. Por enquanto, também ninguém foi preso. Você vai ver a seguir, a Prefeitura apresenta projeto do Sistema de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. E também a previsão do tempo para terça-feira. Hora certa para você, 6h57. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.